Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, tem treinamento na Toca da Raposa 2, tem entrevista de Paulo André, a primeira entrevista coletiva dele desde que está com a SAF na gestão do Cruzeiro, o Paulo André vai dar as explicações, a saída do Pedro Martins, enfim, e falar sobre muitos assuntos, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com, utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Deixa eu começar aqui, agradecendo o carinho do pessoal da Embaixada 5 Estrelas do Chile, La Bestia, Santiago Chile, e eles têm a camisa da Adidas, com um template bem legal, tá aqui ó, Embaixada 5 Estrelas, La Bestia, Santiago Chile. E aí fala ali ó, La Bestia Negra de Sudamérica, muito legal, muito obrigado aí pelo carinho, e é uma camisa realmente espetacular, valeu demais, vou usar com muito orgulho pessoal, tá fera né, template da Adidas ali que o cara arrumou, e fez uma camisa maravilhosa, muito obrigado galera, pelo carinho aí, o jogo é que não ajudou né, mas enfim, vamos lá porque é uma sexta-feira de treinamento na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro começando aí, o Fernando Seabra a montar o time, que vai jogar no domingo, às 4 horas da tarde, diante da equipe do Vitória, é jogo da quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas a expectativa maior, pro dia de hoje, é que o Paulo André, ele que é o gestor aí do futebol, da holding do Ronaldo né, ele assume interinamente o cargo de diretor executivo de futebol, já que o Pedro Martins saiu, está indo pro Vasco, e o Paulo André vai dar as explicações hoje, em uma entrevista coletiva no início da tarde, o Cruzeiro vai transmitir no canal oficial do Cruzeiro no YouTube, estaremos lá para os registros, vamos ver o que vai falar o Paulo André como diretor de futebol, de forma interina, e todo este momento conturbado que vive o Cruzeiro, nesta sexta-feira tem o lançamento da camisa de número 2, a camisa já até vazou aí, mas as lojas vão começar a vender, fique atento aí ao horário, porque a camisa será lançada, custa R$ 349,99, eu vi a camisa, gostei, pelas imagens que foram vazadas, vamos ver pessoalmente, logo mais, eu vou estar na loja do Cruzeiro, no Shopping Del Rey, para conferir de perto, esta camisa, número 2, sendo lançada, nesta sexta-feira, está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!